No vídeo de hoje eu quero falar da nova função que o Instagram está lançando Os usuários do Instagram poderão recuperar arquivos que foram apagados no passado Já aproveita para se inscrever em nosso canal, dar o seu like e ativar as notificações Sempre que algo novo estiver chegando você estará informado E assim também você ajudará o nosso canal Por acaso você já excluiu alguma foto ou vídeo do Instagram sem querer? Ou você apagou porque quis e depois você acabou se arrependendo? Mas agora o Instagram está disponibilizando aos usuários uma forma de conseguir recuperar esses arquivos A nova função está sendo liberada aos poucos Até o momento poucas pessoas receberam essa atualização Mas é possível que em breve todos tenham acesso ao novo modo O novo recurso vai permitir que os arquivos que foram apagados sejam recuperados E estará dentro do Instagram, não será preciso abrir outro programa para fazer Os arquivos de vídeo e imagens do Heels, Stories e Feed e ainda outros poderão ser restaurados pelo aplicativo A empresa chegou até a fazer uma declaração sobre a preocupação com a proteção dos arquivos das pessoas Ela disse Abre aspas Sabemos que os hackers às vezes excluem conteúdos quando obtêm acesso a uma conta E até agora as pessoas não tinham como recuperar facilmente as suas fotos e vídeos E realmente, muitas pessoas já tiveram as suas contas invadidas e conseguiram recuperar novamente Porém não conseguiram recuperar o seu conteúdo Pelo fato da pessoa que hackeou a conta ter excluído algumas coisas ou até tudo Como eu disse antes, até mesmo se você acabou excluindo algo sem querer E depois se arrependeu, agora será possível restaurar Como saber que o conteúdo já está disponível para mim? Basta você ir em configurações Depois clicar em conta E então vai achar a função lixeira do Instagram Logo após você vai ativar o modo E poderá recuperar todos os seus arquivos que foram perdidos É bem simples e você poderá fazer isso de uma forma bem rápida Então dê uma olhada se você já recebeu essa nova função Se ainda não recebeu, fique atento que você também receberá no Instagram Quem sabe pode te ajudar em algo que você perdeu e vai recuperar Para você essa nova função seria útil? Coloca aí abaixo nos comentários Compartilha aí com a galera Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje Se você ainda não se inscreveu em nosso canal Se inscreve, dá o seu like e ative as notificações Até a próxima!